...grande e mais parte da comissão de bandas e solares do estado da Paraíba. A comparação iniciou suas atividades no ano de 2014 e hoje é composta com aproximadamente 20, 25 homonetes, distribuídos no corpo musical e na linha de frente. Atualmente sendo o professor de música, o professor Diego Vélez. E como coreógrafo, Roni Vélez Marinho. A comparação participa de diversos desfiles, encontros e competições. A banda é atualmente bicampeã da Copa de Bandas do Estado. Na categoria A, etapa a Grécia. Destaque também para o corpo coreógrafo, que conquistou o primeiro lugar na competição realizada na cidade de Rio de Janeiro, Paraíba. O projeto de objetivo é utilizar as linguagens da América. ... 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 Se aproxima Valvores Ville, a Secretaria Municipal de Direito de Movimento de Sofia O prazo para este instituição Duas unidades do Centro de Referência da Assistência Social Graz Sendo um na sede do município e outro na comunidade quilombola Caiana dos Criolos Através do Centro de Referência da Assistência Social Graz Desenvolvemos através do programa Criança Feliz O atendimento social domiciliar a 300 crianças que fizeram há 3 anos Voltados para o desenvolvimento de atividades lúdicas e sensitivas Que venham a fortalecer o desempenho intelectual do público de referência Em atendimento ao perigo e no urbano e nos distritos de Zumbi e Canaquístula Numa unidade do Centro de Referência Especializado da Assistência Social Graz O objetivo é o trabalho ao combate à violação dos direitos de nossa população Ativamos nos distritos de Zumbi e Canaquístula os Centros de Atendimento Social Graz Com o objetivo do atendimento e acesso da população a programas de serviços sociais Como o programa de gestantes e lactantes Chegou o bebê, oficinas e artesanato e inclusão produtiva Possuímos nos distritos de Zumbi e Canaquístula os forços de atendimento Decentralizado no programa com a sua família Devido assim que as famílias se deslocam em sede do município para receber atendimento Sendo atendidos hoje mais de 5.400 famílias em todo o município de Alagoa Grande Através do serviço de convivência e fortalecimento de vítulos Realizamos na sede do município e nos distritos de Zumbi e Canaquístula Ativamos nos distritos de Zumbi e Canaquístula os Centros de Atendimento Social Graz